Meus amigos, durante a tarde dessa sexta-feira, principalmente para quem está no litoral, vento do quadrante sul, tá? Com algumas rajadas entre 40 e 60 km por hora. Esse vento sul também atua nas outras áreas aqui do vale do Rio Tijucas, tá? Mas na faixa de 40 a 50 km por hora. Bom, temos uma sexta-feira mais amena, temperaturas em torno de 22, 24 graus. Esse vento sul mostra a troca da massa de ar, né? Então não tem o aquecimento de ontem. E o decorrer da sexta-feira segue com bastante nebulosidade. Muitas nuvens, pouca chuva. Não que a gente não possa ter algo fraco, passageiro, aí na tarde e noite dessa sexta. Mas a maior parte das próximas horas é apenas mais nublada, tá? Quase com um repeteco disso para o sábado, com exceção do vento sul, que dá uma boa acalmada. Mas o sábado também tem muitas nuvens aqui na região, nebulosidade que vai predominar. Boa parte do sábado assim, uma ou outra abertura de sol, nós vamos nesse comportamento. E um sábado a menos, as temperaturas acabam não subindo muito, tá? Na faixa de 22, 23 graus na maioria das cidades aqui do vale do Rio Tijucas. Depois a gente deve ter um domingo de mais instabilidade, tá? No domingo as nuvens ficam um pouco mais carregadas. Não que chova o domingo inteiro, mas a maior possibilidade no fim de semana da chuva é especialmente no domingo. Abraço para vocês, até a próxima e bom fim de semana. Tchau!